Fala aí pessoal, aqui é o Mano Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal com a minha namorada. O que tu fez nesse bico? Eu sempre faço! Menina feia? Hashtag menina feia, galera, aí nos comentários. Amor, só um pouquinho. Tchau! Seguinte galera, hoje eu trouxe o Duda aqui no canal, nós vamos jogar o desafio do baú mágico, mano. Né? Eu vi no canal do Flakes, achei muito interessante, resolvi trazer com o Duda. Nós vamos abrir um baú mágico, cada um, eu e Duda. E as cartas que vierem no baú mágico, galera, nós vamos fazer uma batalha usando aquelas cartas, porque nós somos malucos. Ah, tá contendo, hein? Tô achando que vai ser bem difícil. Tu tem gema para abrir o baú mágico? Mostra aí pra galera. Tenho 3.107 gemas, não deu pra ver. Eu tenho aqui agora 3.990, a gente tá com o equivalente. Bom, eu vou abrir o meu primeiro. Então... Beleza, a gente pode ver qual vai ser as cartas um do outro ou é segredo? Não, segredo. Tá, beleza. Então não olha pra aqui. Não olha. Beleza, galera, vamos abrir aqui o nosso baú mágico. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ai, caraca, meu Deus. Tá. Meu Deus. Tô fechado. Opa. Beleza. Pera aí, amor. Deixa eu tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto com o meu celular, galera. Pra deixar guardado aqui. Deixa eu tirar uma foto pra eu saber qual é o deck. Eu não tô olhando. Tá, eu tirei aqui a foto. Deixa eu tirar meu baú mágico fora. Beleza. Agora a Duda vai abrir o dela e vai mostrar pra vocês. Agora é a minha vez. Abre tudo, amor. E depois, no finalzinho, quando tiver as sete cartas, tu mostra pra galera, já é? Tá legal. Ah, e lembrando que são sete cartas, a gente vai poder escolher uma, né? É. Da nossa preferência. Eu vou ficar olhando aqui pra galera conversando enquanto a Duda abre. Mas eu não tô olhando pro celular dela, não. Eu vou até tirar meu óculos pra entender o que eu falar. Ah, tio Veno tá roubando lá. De vez em quando ele ultrapassa, meu. Eu te conto que eu dei uma espiadinha. Tu olhou? Eu dei uma carta só. Qual carta? Príncipe. Eu não gosto de príncipe. Abriu? Calma que ainda não terminou. Afasta um pouquinho, tá muito perto. Eu acho que dá pra eles entenderem mais ou menos qual que é. Bom, vamos montar aqui o deck, galera, rapidamente rápido. Porque nós estamos bolados e vamos voltar batalhando, trocando soco no nariz. Soco no nariz. A gente se dá soco? A gente se dá soco? Não, mas na batalha vai... Velho, Duda é mais alta que eu. Sério, ela é mais alta que eu. Não, a gente é do mesmo tamanho. Mas quando ela fica assim retinha, ela é muito mais alta que eu. Só sentada. Sentar não, eu sento ali, ó. Ó. Ó meu ombrinho aqui, ó. Tira o príncipe daquela cara que Duda fez bonitinha. E marca ela no Instagram, galera. DudaMR15. Pode marcar. Eu vou dar like em todos. Ela vai dar like em todos. Bom, vamos montar o deck? Beleza, meu deck tá pronto também. E o de Duda já tá pronto, já escolheu. Puxa a batalha, vai lá no... No clã. No clã. Escreve Venom. E puxa a batalha. Espero que ninguém aceite. Já tá no clã? Já, já pode ir. Um, dois, três e... Foi, hein? Foi? Aceitei. Aceitei. Beleza, vamos ver como é que vai ser esse desafio do baú mágico, galera. Deixa... Ah, que arena bonita. Vou até tirar meu óculos. Deixa aí muitos likes, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar aí 30 mil likes bolado, velho. Sério, 30 mil likes, galera. 30 mil likes. Tentem colocar 30 mil likes bolado. Nas primeiras horas, pegar 15 mil likes na primeira hora. Isso é uma coisa bizarra, mano. Galera, é difícil. Porque, assim... O meu deck é bem ruim. Vocês já estão vendo que é péssimo, mas... Eu acho que você poderia ter colocado o Bombardeiro, amor. Fazer o quê, né? Lá em cima. Ai, caraca! O que é isso? O que é isso, mano? Olha, meu deck é péssimo. O teu deck é bom? Não! Só tem... Só tem... É pedreira. Só tem doideira. Meu Deus, velho! Mata essa... Mata isso, mano. Não, não tenho o que fazer. Eu não tenho. Eu não tenho como combater. Mata isso, mata isso. Mata isso. Mata isso. Deixa eu fazer aqui uma coisinha. Vai, vai, vai. Leva isso, leva isso. Droga. Joguei mal aquela bola de fogo demais. Ai, meu Deus! Eu não tenho nada pra te conterar isso aí. Droga. Ai, gente. Tá péssimo, meu deck. Boa! Tá na, amor. Tu deu bastante dano na minha torre ali. É, mas assim... Ó, tá vindo ela com... Ai, caraca! Meu Deus! Eu ia colocar, galera. Um gigante real. Vem pra cá! Mata essa mini peca, mano. Mas não tinha, mano. Mata essa mini peca. Olha o teu goblin lanceiro. O que ele tá fazendo na minha... E agora ele deu bom. E olha que meu... Ah, mas o meu... É, eu acho que ele tá nível 5. Tá, deixa eu fazer isso aqui, mano. Pra ver. Já era. Vamos ver o que a gente consegue fazer alguma coisa aí, galera. Beleza, ele desviou. Ele desviou. Beleza. Ih, vai levar a torre. Já era. Não levou, não levou. Eu poderia ter jogado aquilo ali, o Dei Mole. Dei Mole pra cojaque. Assim, outra coisa. O meu deck é pesado. Ele é difícil pra carregar as coisas. Beleza, eu tenho o morteiro e a X-Besta. Bota a X-Besta na frente dando dano na minha torre. O morteiro na frente também que ele joga na minha torre, amor. Assim, tu não fez uma jogada de truco, não. Eu vou ter um ataque, uma defesa aqui. Eu não tenho ninguém pra me defender. Então tá bom. Então defende isso aí, então. Já era, galerinha. Vamos pegar essas três construções juntos, galera. Ela colocou tudo junto, a gente explode as três juntas pra ela ficar esperta. Beleza. Vamos colocar aqui atrás, só de brincadeira. Olha, você matou o meu morteiro e ele nem fez nada. Já era, galera. Tchau, tchau, torrezinho. Beleza, beleza, beleza. Tamo indo bem. Tamo indo bem. 27 segundos. Eu vou fazer uma maldade aqui na frente. Vamos dar três coroas, galera. Nossa, já era. Vamos dar três coroas, que a gente é malvado. Bolinha de fogo aqui em cima, só... Só de brincadeira. Pra dar o dano. Não, já era. Três coroas não foi, mano. Vou colocar aqui só pra te atrapalhar. Ah, moleque, ruim. Eu, tipo, quase não dei dano. Essas seis bestas, tinha que ter colocado ela toda vez na frente, velho. Alguma defesa atrás, que ela ia dar um dano muito, muito, muito bacana. Mas todas as vezes que eu coloquei ela, eu coloquei sim. Ah, mas não foi muito ruim, não. Só levei uma torre tua. Só que ela atrai. Ela é atraída por qualquer coisa que tiver. Então acaba que... E a outra torre foi com 17%. 17 de vida. Gostei, 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 gostei. Galera, vocês gostaram e querem ver mais desafios aqui com o Duda? Deixem aqui nos comentários. Exemplos, dicas, opiniões de desafios que a gente pode trazer aqui no canal. Eu jogando contra a Duda e ganhando sempre, porque eu sou bolado. Ah, galera, aquele último vídeo que eu apareci... Foi o último, né? Não lembro. Que ele deixou eu ganhar. Vocês lembram que tinha aquela bolinha de fogo lá? Olha, eu acho que tem que ter uma revanche nisso aí. É, mas eu ganhei. Ah, tu deixou de ganhar. É, você me deixou ganhar agora, tem que ter de novo pra eu ganhar. Vocês que namoram, galera, de vez em quando faço felicidade da namorada de vocês. Eu ganhei a primeira e eu poderia ter derrubado a torre dela com a minha bola de fogo. Eu fiquei enrolando ali atrás pra ela ficar feliz. Faça a namorada de vocês feliz também. Mas eu não gostei porque eu queria ter ganhado. Tu ganhou? Mas de verdade. Beleza, galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado, meu amor, que participou. Obrigado a todos vocês, galera, que assistiram. Deixem aquele super like, é importante. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem... Bem...